Trabalhei muito para estudar e conseguir me manter. Hoje estou estabilizada, já com alguns anos de carreira. Gosto de viajar, de ir ao teatro, shows e etc. Porém, tenho conflitos. Tanta gente passando fome, dificuldade e gastando dinheiro com o lazer. Tento equilibrar a situação, ajudando como posso. Mas pesa minha consciência em saber que o valor investido no meu prazer é maior. O que vocês podem falar a respeito disso para mim? Com vocês. Olha, o lazer faz parte da vida, hein? A gente não pode viver uma vida draconiana, aquela coisa que só trabalha e não tem o direito de descansar. A gente tem que ter o direito de lazer, o direito de passear, o direito de ter os prazeres da vida. Lá no nosso, lá no teu Bosque das Águas, onde as pessoas vão, o lazer faz parte da vida, sim. Então, é possível, estou levantando hipótese, que você venha de uma história de clausura. As almas em história de clausura, elas não se permitiam o lazer. Porque isso era uma dor que a pessoa trazia dentro de si e ela tentava curar se isolando do mundo. Então, ela acha que, de repente, a forma dela viver hoje com o lazer agride a individualidade dela. Então, você pode ser uma pessoa que vem de uma história desse tipo, e hoje o lazer incomoda você. Mas eu acho que uma coisa que você pode fazer, para tentar reduzir isso, eu diria que você poderia procurar, você já disse que está fazendo um trabalho no bem. Eu acho que uma coisa que a gente pode fazer, sem abandonar o lazer que você gosta, de ir no teatro, passear, viajar, o que quer que seja, mas é procurar um lazer junto com as pessoas com as quais você faz o trabalho no bem. Um certo equívoco que existe nas instituições espíritas é que as pessoas se encontram para trabalhar, mas elas não se encontram fora do ambiente da casa espírita. E aí a gente não constrói amizade. O ideal seria, olha, vamos nos encontrar, vamos no cinema todo mundo junto, vamos marcar para a gente ir comer uma pizza e vai todo mundo junto, marcar, fazer encontros com as pessoas que já fazem parte do nosso grupo de trabalho na casa espírita. Ou seja, a gente une o útil ao agradável. Vai fazer um lazer junto com pessoas que também são agradáveis à nossa conversa. Então, é essa mudança de lazer que a gente precisa fazer para que ele seja mais saboroso nas nossas vidas. A gente fazer, tem a sensação de que, de repente, a gente possa estar fugindo de uma responsabilidade social que a gente precisa assumir. A princípio, esse tipo de sentimento é louvável, porque dá a entender que eu estou também percebendo que eu não estou me doando o quanto eu poderia. Ou seja, o amor ao próximo deixou. É aquele equilíbrio que a gente fala. Amor a mim, amor ao próximo, amor a Deus em equilíbrio. Esse tripé do equilíbrio. O que você tem que perceber, e só você pode responder, é se está passando do ponto. Ou seja, mesmo você fazendo atividades, mesmo você... E não precisa ser uma atividade institucional, mas mesmo você se dedicando ao outro. No momento de lazer, eu posso estar na praia, puxando o assunto com alguém que me conta o problema, eu posso dar um conselho e estar ajudando essa pessoa. Eu posso estar ouvindo e compreendendo a dificuldade dessa pessoa no momento de lazer. Nós fazemos o bem em qualquer instante. Quando a gente trata bem o que é uma obrigação, não é fazer o bem, é uma obrigação, mas a gente não consegue. Trata bem a todo mundo. Dá bom dia, dá boa noite. Vê se as pessoas estão precisando de alguma coisa. Está alguém passando mal, eu vou ajudar. As oportunidades de fazer o bem, nós encontramos, seja trabalhando, seja no momento de lazer. Mas se você acha que está passando... Preste atenção se você não está passando do ponto, porque aí você está numa situação de desmerecimento. Ou seja, pode estar entrando numa situação de autossabotagem. Aí busca ajuda, conversa com alguém, conversa com o psicólogo, para ele tentar avaliar. Eu acho que você consegue perceber isso. Poxa, por que eu viajo, eu tenho o meu lazer que eu mereço, porque Deus quer que nós sejamos felizes? Não quer que sejamos egoístas, mas quer que sejamos felizes. Você não está fazendo nada errado. Por que eu me culpo por isso? Se apesar de eu estar aproveitando esse meu momento, eu também estou me doando, sempre que a vida me chama a isso? Aí seria uma questão até de investigar, se não tem alguma questão por trás disso, alguma culpazinha guardada, ou até coisas do passado. Quero só colocar uma frase que a Sâmia destacou. Caridade individual é uma coisa que realiza muito a gente. Em vez de fazer só a caridade institucional, escolhe uma família e você, 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 vai lá e leva, ajuda, faz um corpo a corpo com uma família que você tente ajudar. Nossa, isso dá um prazer imenso. É mais saboroso que fazer a caridade institucional. É muito legal.